Olá, está no ar mais uma edição do JPTV que começa falando de um dos pratos de maior sucesso no mundo. Profissionais futuros da culinária japonesa participaram em Nagoya de um workshop com profissional vindo do Brasil e aprenderam os segredos com o Sushi Men Jun Sakamoto. Brasileiros no Japão têm frequentado nos últimos meses cursos profissionalizantes de culinária japonesa. Em Aite, quatro escolas ensinam a alunos técnicas no preparo do sushi. No fim de semana em Nagoya, futuros profissionais nessa arte participaram de um workshop com o Sushi Men vindo do Brasil. O convidado foi Jun Sakamoto, dono de restaurante japonês em São Paulo e considerado um experto no assunto. Na entrega dos certificados de participação, ele reafirmou que o Brasil é um bom mercado para quem domina a técnica da culinária japonesa. É o que esperam os alunos do curso de sushi. A expectativa é trabalhar aqui no Japão ou no Brasil como sushi uma? No Brasil. No Brasil com certeza, mas trabalho é trabalho em qualquer lugar do mundo. Você acha que tem mercado no Brasil? Eu vou à luta. Eu vou buscar, eu vou procurar. Tem sim. Eu acho que no Brasil tem mercado para todo mundo, né? É só batalhar que a gente consegue. Trabalhei durante quatro anos num restaurante lá no Brasil, né? E a experiência eu já tinha, né? Mas agora eu vou pegar uma base legal mesmo, né? Você acha que é um diferencial você chegar no Brasil falando que você estudou sushi no Japão? Claro, né? É um enorme diferencial, né? Porque eu estou pegando da raiz, né? Da origem. É esse que é o legal do aprendizado, né? Espero tirar bastante proveito das aulas, né? E poder empregar o meu conhecimento no Brasil, né? Quando eu retornar. O workshop de dois dias foi organizado pela Escola Arte Portal, na Goia. Com o objetivo de melhorar a capacitação dos alunos. Fieram mais ou menos uns 35 alunos. Foi um workshop que foi muito bem selecionado. Na verdade, passaria de 100 se eu quisesse, mas como falta de espaço e tinha muita gente que não tinha feito o curso, queria ter vindo devido ao Jun Sakamoto, que está aqui na nossa escola. Mas a gente deu um pouco de segurada nisso aí. Então, selecionamos os alunos que vieram para cá hoje. Há quanto tempo você começou os cursos de sushis e quantos alunos já concluíram esses cursos hoje? Nós começamos há mais ou menos, há um ano e dois meses, mais ou menos, os cursos de sushis. Nesse período todo já se passaram mais ou menos, mais de 450 a 500 alunos. Então, muitos trabalhando já? Muitos, inclusive no Japão, tem bastante gente trabalhando e no Brasil também. Alunos e monitores de outros cursos de sushi também aproveitaram a oportunidade para troca de informações e aprendizado. Foi muito bom, foi dois dias de muito feedback, muita troca de informações. E eu estou contente por esse entrosamento do André ter convidado o Espaço Gourmet e a gente ter que fazer esse entrosamento, alunos e escola. O Sushimen Jun Sakamoto é uma referência no Brasil quando o assunto é culinária japonesa. Ele tem 25 anos na profissão. Quando tinha 18 anos de idade, aprendeu a arte e os segredos da comida oriental com um chefe de cozinha japonês em Nova York. Voltou ao Brasil, trabalhou em várias casas e abriu seu próprio restaurante em São Paulo. Mais do que fazer sushi, eu procurei transmitir lição de vida. Eu acho que quando você prioriza ter uma vida bem vivida, profissionalmente, isso acaba acontecendo também. Tentei dar exemplos com fatos pessoais da minha vida, que eu acho que a única coisa que eu posso trazer para eles é trazer o exemplo da minha vida. E que isso funcionou e que pode funcionar para eles também. É... em qualquer profissão, não só sushi. Se você fizer com amor, dedicação, carinho, tentar descobrir primeiro qual que é isso, né? Porque você não pode ficar trabalhando uma coisa que você não gosta. Então você descobre isso. O que você descobrir e mergulhar de cabeça, o resultado é natural. Mais um local em Tóquio registra radiação acima do limite. Dessa vez em uma escola pública...